Toca no Sancho, opa, é só tiro de meta, habilidão na veia a cada oito horas. Vinícius Júnior, recupera, dividida precisa, CR7 bateu, gol! Adivinha, Cristiano Ronaldo, 1 a 0! Olha que pancada que ele acertou, pouca chance para o goleiro defender, ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. Eu confirmo, placar 1 a 0! Bola pela linha lateral.